A chanceler alemã Angela Merkel disse estar disposta a fazer maiores contribuições ao orçamento da União Europeia para ajudar o bloco a sair da crise gerada pela pandemia de covid-19. A declaração foi dada diante de legisladores em Berlim antes das conversas com líderes europeus marcada para esta quinta-feira. Precisamos estar preparados no espírito da solidariedade para fazer contribuições maiores ao orçamento europeu por um período limitado, porque todos queremos que os Estados-membros possam se recuperar economicamente. Vários países tentam relançar a atividade econômica diante da queda do produto interno bruto e do aumento do desemprego, e por isso começam a levantar parte das restrições. Na Alemanha, a maioria dos estabelecimentos comerciais com menos de 800 metros abriram na segunda-feira, enquanto bares, restaurantes, centros culturais e esportivos ainda estão fechados. Áustria, Noruega e Dinamarca se comprometeram a suspender parte do confinamento. Itália, França, Suíça, Finlândia e Romênia se preparam para um desconfinamento cauteloso. A Europa, apesar da desaceleração da pandemia, já contabiliza mais de 112 mil mortes por covid-19. Assim, seurrei uma vez! ... ... ... ...